E aí galera, mais uma vez aqui o Fabio Mutante com vocês, hoje a gente vai mandar mais um treino aqui na Alfa Premium, que é a nossa segunda casa, né? A gente não gravou o vídeo esses dias aí porque tava na correria, eu tô na correria de uns exames também, acabou não dando pra treinar igual eu tava treinando esses tempos, então eu dei meio que uma parada, mas agora eu tô voltando aos poucos. Hoje eu vou fazer um treino com o meu brother, o Du. O Du é o meu parceirão, que trabalha comigo aqui na Academia Alfa Premium. É importante dizer que é sempre bom ter um profissional da área, ele é um cara formado que manja muito da área. Inclusive o Du tem uma assessoria esportiva, assessoria esportiva né Du, que se chama Ativida, ela já é conhecida um pouco no mercado. E meu, vou deixar o Du falar porque meu, a assessoria dele tá com uma divulgação legal aí, é um trabalho que eu acompanho, que eu gosto. E explica aí Du. Bom, a gente tem uma assessoria esportiva, né? A gente trabalha mais na área de corrida, aqui no Parque Vila Lobos. A gente faz treinamento de corrida aí pra maratona, desde iniciante até maratona. E é um prazer ficar aqui com o padre pra gente treinar junto aí, fazer um trabalho legal aqui na Academia. E é isso aí, Fabião. Legal, pessoal, que quem quiser trabalhar nessa parte de corrida, porque assim, a gente é da área e todo mundo acha que é só musculação, treino intenso e insano e não é. O Du trabalha com corrida, pô, às vezes você fala, pô, o cara um pouco não é tão grande e tal, mas não é por isso que o cara deixa de ter um conhecimento. Inclusive a área dele é outra, que é o Du, velho, é o rei do rafting aí, da escalada, né? Tá sempre nos esportes radicais aí, então cada um no seu esquema e a gente respeita todo mundo. E eu gosto de tudo, queria fazer tudo, mas eu não consigo nem posso. E é isso, pessoal. Sigam lá, ativida, tá na descrição do canal depois o link aí da assessoria do Du. E quem quiser gostar dessa parte de corrida, pra quem conhece o Parque Vila Lobos, vocês estão lá quando, Lu? Todos os sábados, às 6h45 da manhã. E a gente tem um treino de hoje. Ah, sabe o que eu tenho que me lembrar? Eu tenho que agradecer o pessoal aí do canal, uma galera que vem com os comentários aí legais, que estão ajudando pra caramba a gente, que estão servindo de motivação pro canal. E eu quero mandar um abraço pro Mikael, da aldeia Passarinho, que é uns caras lá de Manaus, velho, é um cara que eles são realmente rindos, o pai dele é até virador da cidade, se eu não me engano. É um cara que troca a maior ideia comigo, gente boa pra caralho, que gosta da gente, gosta do esporte. E pro pessoal de Manaus, que tá acompanhando a gente sempre, e que a gente agora fica feliz, que sabe que tem bastante a falar. E pro Acre Maromba, que é um cara também que eu troco ideia no Instagram. Moleque novo, que, meu, tá tipo, com tudo aí. E, meu, eu agradeço pelo, por tudo aí que vocês fazem pela gente, e um abraço pra vocês aí. É nóis. Vamos mandar um treino aí na Alfa. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL